Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo de GTA V aí pra vocês E só queria lembrar que esse vídeo foi gravado na live, beleza, que aconteceu sexta-feira E toda sexta-feira tem live de GTA V a partir das 14 horas, inclusive amanhã, né, é dia Se você não conhece o meu canal de lives ainda, tá aí na descrição E o cronograma de lives aí de toda semana vai tá aparecendo aí na tela, fechou? É nóis, tamo junto e bora pro vídeo, moleque Vamos no primeiro chamado aqui, já tá marcado lá na casa do chapéu Eu vou mandar uma mensagem pro cara aqui e falar que eu tô indo, né, mano Ai, nossa, quase que atropelamos o cara Ó o Shrek, oxi, filha da mãe O cara tá me dando, o Shrek tá me dando é dedo, velho Caraca, o Shrek, mano, o Shrek está mudado, velho Vambora, mano, deixa eu ver se o cara respondeu aqui, se ele viu minha mensagem Ó lá, valeu Tendeu um pouco na rua porque também, fala sério, ficar na oficina só estressa um pouco, né Vamos dar um tempo aí, mais tarde a gente volta pra oficina Eu também tô querendo dar uma mexida no meu carro, tá ligado? Então... Vou aproveitar pra esperar o movimento parar um pouco A gente vai dar uma... trocar uma roda e tal Vamos deixar o nosso carrinho mais bonito, o nosso assaveiro aqui Porque, mano, vou falar pra vocês, eu já tô enjoado do visual dela, mano Agora que a gente é mecânico, a gente tem que fazer uma assaveiro de responsa, tá ligado? Uma assaveiro de respeito pra deixar ela, né, nos trinque Porque pra onde a gente chegar, tá ligado? Os caras olharem assim pro carro e falarem Caralho, bicho O maluco é brabo, tá ligado? Enfim Tá vindo a polícia atrás de mim, é? Eu acho que é Vamos maneirar aqui na aceleração Não, se bem que ele acho que não tá vindo na cola, não Olha lá, ele virou Ah, tá suave Opa, e aí, mano, beleza? Deu pau, deu ruim mesmo? Ruim, velho, já era Eu tava indo a milhão aqui, velho Esse carro não tem freio, sabe? Nossa, mano Pô, mas até que não estragou tanto não, mano Tá filezinho até Pô, mano, acho que foi mais problema no motor É, mano Acho que tu excedeu o limite aí do bagulho, né? Botou quente aí nela Deu ruim, velho Nossa, já passado um cara de carro vermelho Eu pensava que era você, velho Não, mano É longe pra caramba aqui, velho Vim com a saverinha chinelando aí Não sei nem como é que não deu pau no motor dela também Nossa, saverinha bonita, velho Eita, noz Ih, rapaz, tá tudo bem aí? Nossa, acho que a batida afetou meu corpo, hein? Cara, pior que aqui parece que deu tipo um problema de superaquecimento, tá ligado? Aí queimou a segunda e a terceira bobina aqui, ó Nossa, eu pisei muito fundo nesse carro Eu tenho uma no carro ali Ó, uma bobinazinha aqui que eu trouxe Fazer a troca aqui pra tu Vamos aí Mano, tá chegando mensagem pra caralho, velho O povo resolveu tudo bater o carro agora É, bem difícil trabalhar de mecânico aí Mano, é complicado, velho Deixa eu só testar aqui, ver se ela... Tranquilo Espero que sim É, pior que Eu acho que mais uma bobinazinha foi pro saco, velho Deixa eu dar uma apertada aqui Né, esse carro é mais de corrida assim Nem deveria ter andado com ele na cidade, né? É, não é complicado, mano Mas se bem que na BR zona aqui, cara Dá pra dar um rolezão da hora, velho Dentro da cidade mesmo que fica tenso, né? Demais É, a BR aqui tem umas curvas fechadas Não é fechadas assim, mas o carro derrapa muito algumas curvas, né? Aí é difícil É, e o bora tá acelerando as retas mesmo Aí é bom demais Aí, ó Ô louco, velho Zero, mano, velho Agora tá filé o carro Ô mecânico, quanto é que ficou aí? Eu já te transfiro aqui, tudo certinho Não, cara, como foi muito longe Teve aí, tive que trocar duas bobinas aí Vai ficar 2.100, mano De boa, velho? Tranquilo Não, tudo certo, tranquilo, tranquilo Qual o seu Paypal aí, ó? Eu já te transfiro tudo aqui É, 93 93, tranquilo Ó, eu dei 3.000 Tá pronto Ô louco, aí sim, mano Brigadão aí pela gorjeta É nóis Trabalho ótimo, velho Tamo junto demais Deixa eu ver cadê esse maluco, mano Nossa, esse cara tá... Beleza, mano Lá em cima, fi Pelo menos a gente já tá aqui no metade do caminho, né? Meio caminho andado, né? Graças a Deus Também de boa Rapaz, o que que deu aí, mano? Bateu de frente os dois? Não, bateu na lateral Eu atravessei, ele pegou de cheio no meio aí Meu Deus do céu, mano O sucesso dos dois aí, mano Mas foi bem aqui, nessa rua aqui que vocês bateu aqui? Foi nessa rua, né? Foi nessa rua aqui Caraca, velho Pior que deu uma estragada aqui, mano O farol aqui do bicho É uma frente que o para-choque Tem que trocar tudo, velho Nossa, mano E a S10 aqui, velho Meu Deus do céu, velho É, isso aqui talvez o martelinho de ouro resolva um pouco aqui Mas não vai ficar 100% não, tá ligado? Vou consertar primeiro o Corvette aqui Deu sorte, mano Que eu trouxe um para-choque desse E um farol aqui na Saveira, tá ligado? Ô, louco Essa Saveira aí é mágica Mano, tem tudo aqui, tá ligado? Aí sim, hein? Tá indo pra casa da minha mãe Nem vou mais, velho Que isso, cara? Vou voltar pra cidade Ô, mas tu trabalha no hospital, né, mano? Tu vai visitar tua mãe aí Com essa época de corona aí Logo tu que trabalha no hospital, velho Ué, porra Tô aqui Tô aqui todo envelopado aqui, velho Só a marca de 10 Tá certo É, mano, velho Porrada foi feia, velho Eu acho que ele entrou debaixo da S10, não foi, velho? Não sei, nem vi, velho Tô só dizendo que o meu S10 voou, velho Velho, eu fechei o olho esse ano com medo Tem que tomar cuidado, mano Esses rolês aí, velho E hoje tá tendo tão pouco movimento de carro aí Cês ainda conseguem se bater, mano? Que lombra é essa? Pois é, ô Eu fiquei pensando nisso, velho Tá louco E as guardas? Enquanto eu dei o mecânico Não, eu pago o mercado aqui, mano Eu pago o meu Pera aí, pera aí Vamos fazer os dois aqui Eu vou fazer um preço bacana aí pra vocês Aí, ó Eu já pago os dois Eu já pago os dois, não tem? Tá louco, mano Quenta cabeça não, mano Deixa eu ver se eu consigo puxar essa lata aqui, mano E aqui vai ser tenso, velho Bom, fazer um preço bacana aí pra vocês, mano Um preço camarada mesmo, tá ligado? Pronto Vai ser 3 em 500 aí os dois Nossa senhora Os dois, hein Os dois? É, os dois Pronto, eu vou pagar no Paypal aí Tu usa Paypal ou pepica? Boa, velho Toma 4 nessa porra que eu já tô jureado Ah, rapaz Aí depois fala que meio que Samu não dá dinheiro, velho Pois é É, vamos gastar logo o dia que tem Pô, os cara tá quebrando o carro só lá na casa do Chapéu, né, velho No, lá dentro da máfia, mano Opa, Beto Beleza, meu mano O que que deu aí? Tranquilo, é... Eu acho que ia reparar o moto dele Aí eu vou tirar o carro Isso, aí A motinha Vou tirar os carros da garagem Aí eu vou colocar ali Aí tu dá um talento deles pra mim Não, fechou Ah, que tá ali, ó No cantinho ali, perto da garagem ali, mano Fechou Rapaz, o que que deu com essa moto aí, velho? Difícil ver uma moto dessa estragar assim, cara Essas motos são bem robustas Pois é Eu comprei ela agora há pouco Estreiei ela, mas estreiei do jeito meio errado É, eu vi que você tá mancando aí, mano Você caiu, velho Você bateu ela no lugar, você machucou Foi isso, meu Nossa, mano Pior que zoou tudo aqui, mano Vazou óleo, velho Nossa, velho O negócio ficou meio tenso aqui, velho A bicha é bruta, mano Não tô acostumado com moto, tá ligado? Mano, a sua sorte que eu tô com um litrinho de óleo aqui Uns litrinhos de óleo na saveira Vou pegar ali A gente vai fazer o conceito aqui, ó Furou o cárter aqui Só meter uma saudinha aqui A gente meteu óleo aqui pra dentro e já era, mano Beleza, beleza, beleza Ela deu uma esquentadinha aqui Ativou o modo de proteção, tá ligado? Mas... Aí não chegou a estragar, não Mas tá filé ainda Só fazer esse reparo aí Deixa eu pegar ali Opa, Bec Opa, beleza? Só o talentinho ali nos carros ali pra mim Eu vou colocando ali Só acabar de arrumar a moto seu amigo lá Ah, fechou, mano Olha, eu já falei, ô... Toninho, pra tu parar de andar de moto, velho Fica caindo Vai acabar se matando aí, mano Ah, mano Tá ligadinho Tinha que dar aquela estriada, né, velho Tô ligado, velho Mas porra, aí anda muito, mano Tem que cuidar, velho Não, agora eu tô me acostumando com ela já É, mano Porque quando o cara pega a moto grande Tem que começar de moto pequena Vai meter na cilindrada Até pegar a mãe, né, velho Aí depois faz um curso aí, mano De autopilotagem aí Pra se acostumar, tá ligado? Pra ele pegar meus carros Pro mec não tá ali Moto é perigoso, mano É um negócio que eu não arrisco ter, não, velho Porque certeza que se eu tivesse Eu ia fazer merda E aí, bom? Bom Aí, zerou Fechou Ficou quanto aí, meu parceiro? Fazer um preço massa pra tu aí, mano Mil conto Firmeza, mano Vou passar aqui na grana Aí, mano Ô, valeu, mano, velho Valeu, hein Brigadão, mano Dá um talento na craft aí, ou não? Tô bem, tô bem, mano Quer só limpar ela, o quê? Sim, mano Mano, pode dar uma reparada Que eu bati aqui, ó No para-choque Esse pessoal aqui tá amassado aí Não, pior que é mesmo Acho que vai precisar dar uma puxada aí Uma solda, eu acho, né Aham Tô vendo aqui por dentro aqui Ver como é que tá, velho Quebrou um pouco os plásticos aqui dentro, mano Mas aí Eu vou tirar aqui, tá ligado? Aham Aí tu Depois tu dá uma passada lá na Volkswagen Lá e Encomenda, mano Porque eu não vou ter a peça aqui, não Vai ficar faltando aqui o parabarro, tá ligado? Fechou, fechou Aí eu comprando a peça Vou ver se ele não tiver lá Eu consigo encomendar pela internet, né? Vou dar até uma pesquisada assim Não, e é fácil colocar, mano Tu mesmo coloca, tá ligado? Ah, show de bola, mano Dá uma limpadinha aqui agora, né? Aí, mano Tá zero a craft aí, velho Aí Tem esses carros aqui na frente Aí tem a Lamborghini ali Eu mudei a cor O que que tu achou daquela cor que ficou ali, velho? Deixa eu ver lá Laranjão Aí a Lamba é só passar um paninho A Amarok trocar os vidros ali, mano Que tentaram me roubar, velho Esses vidros de Amarok aí já tem de quilo ali, mano Só na saveira ali já tem umas 20 unidades ali, velho Aí, ó Aí a Lamba é só passar um... Não, bota o ferro Aí vou ver se eu tenho mais algum carro ali que precisa de um reparo aí Ela vê que você veio de saber pra trazer as peças, né, mano? É, não Tem que andar prevenido, mano É, a Amarok aqui Tem que pegar o vidrozinho lá, velho Uma limpadinha na Amarok Deixar ela top É, depois você só passa um paninho aqui no Civic ali De boa Aqui tem trampo, você, hein? Não é, mano? Eu vou... Eu vou é... Falar aí com... Quem que é o líder da família aí? O líder é... Aquele lá pra que você... Esse aqui é o nome desses carros, meu amor Falar com ele, vê se ele não quer me contratar pra ficar aqui, ó Posso ser até o caseiro aí, ó Ficar cuidando aí Ficar lá dentro, cuidar dos boidas, vaca lá atrás Arrumar os carros aí, tudo também É, mano O Civicão tem que fazer o que nele mesmo aqui? Só um paninho, só Fechou Tá bem judiado Que maria, velho Os caras tem carro demais, velho Vão te matar pra não pagar, mano Pô, aí seria sacanagem, né Se os caras fizessem isso Mas os caras vão fazer isso, não Os caras são de boa O que mais? Ah, tem uma moto aqui Eu passei direto por ela O que mais? Pagani Pagani aqui é só... Só um pano, né, não? Sei lá, mano Fiquei usado até aquele gato, não sei Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tá quebrado Sim, mano, tô sim, tô sim Não tá O vidro do lado esquerdo aqui tá de boa É, o lado direito aqui tá quebrado Aí tu coloca o caminho a mais aí de bonificação Ô, Mac, depois da hora que você dá uma desocupada aí Você dá uma limpada na crafter pra mim lá? Dou sim, pô, tá de boa Beleza, mano, obrigado, viu? Ela tá lá no fundo lá A Pagani e a Lamborghini aqui, cara Eu vou fazer pra tu 1800, beleza? Pode ser transferência? Pode sim O meu Paypal é 93 Rapaz, dá até pra fazer o antes e o depois aqui, ó Com as craft É Ó, tá suja, hein Meu Deus do céu Deixa eu tirar uma sofinha aqui do antes e o depois aqui, ó Vocês trabalham no que, mano? Você é Dex, né? Ah, nós vem de Airsoft aí Ah, entendi Deixa eu tirar uma sofinha aqui do antes e o depois aqui Aí, zerou Aí, mano, obrigado, viu? Então, mano, aí é o seguinte, ó Reparei aqui a Maroc, né? Troquei o vidro dela A lambuzinha, pá Mano, eu vou cobrar um valor baixo aí pra vocês Todos esses carros aí, vou fazer por 5 mil, mano Pode ser? Tá de boa? Aí eu vou depositar 500 da Crafter ali no seu Paypal, Fain Fechou, fechou Ó, vou te passar aqui, qual que é a sua conta? Como é que é o seu nome mesmo, mecânico? É, JJ, Johnny Jones 93 a conta Ó, transferiu os 500 da Crafter ali, mano Show, chegou aqui já Valeu, mano, obrigado, viu? Valeu demais, véi Valeu, mano, aqui teve trampo, hein? Pô, que foi cabuloso Pô, chegou até um guinche ali, mano, ó lá Pô, louco, ó o guinche, guinche no carro, mini carro ali, ó E aí, mecânico, só dá uma olhadinha aqui no meu palhinho aqui Que ele tá meio... Tô achando que o motor tá zoado Aí é raiz, hein, mano Aí sim, filho Aí eu gosto de mexer, véi Ele não tá andando... Tá andando direito, tá ligado? Tô achando que o motor tá zoado Sério mesmo, mano? Sim, ele andava mais, eu não sei por que ele não tá indo tudo Aham Olha, rapaz Vamos, bota dar um rolê nele ali pra gente ver Se eu consigo escutar alguma coisa diferente aqui no motor, sei lá Pode ser, mano? Porque parado assim, véi, eu não vi nenhum defeito, tá ligado? Se eu for andar com esse aí, eu acho que era o carburador dele que tava falhando um pouco É não, se pá, é só dar uma reguladinha mesmo Aqui tem que andar pra ver se tá dando falta ou excesso Pô, e aqui é nave, hein, mano Cê tá doido, véi Esse aqui é classicão, né, véi? Piro demais nessas barcas aqui, véi E o negócio é andar com estilo, ó Braço na janela É, filho, aí sim Pô, e ele pula mesmo também? Pula, coloca uma suspensãozinha, deu uma rebaixadinha de leve nele Caraca, bota fé, mano Ele só não tá lavado, mas ele pretão Ih, rapaz Ah, agora eu vi qual que é o defeito dele, mano Ele deu um pipoco aí, tu viu? Vamos voltar aqui Esse pipoco aí é de falta, mano Tu viu se esse carro tá com combustível? Bom, velho Ah, pra falar a verdade, faz tempo que eu não tiro ele da garagem Esse carro velho, assim, cara Os marcadores dele, às vezes, não marca direito Trava e tal, cê tá ligado, né? É, pode ser E eu não posso deixar ele parado, que ele sempre tá problema Ó, aí é foda Não, mano, tem que andar, tem que cuidar, véi Esse carro aqui é igual músculo, tá ligado? Por isso que fala que ele é músculo Tem que movimentar, senão atrofia, véi Verdade Aqui é simples, mano Só dá um tapa no carburador ali Eu acho que já fica zero, tá ligado? Firmeza Dá uma olhadinha nele aí Porque Ó, aí tá até esquentando, mano É, não Só dá um rolezinho que ele esquentou, mano O bagulho tá Isso aqui é falta, mano Tem que tomar cuidado Porque ficar andando assim Quebra o carro, tá ligado? Porra Daqui a pouco já Tem que fazer um motor novo É, só dá um ajuste aqui Uma regulada aqui Bem de leve Oxi, eu aproveito que você tá aqui Vou arrumar meu carro, peraí Oxi, Maria, moleque Hoje eu vou sair milionário Hoje eu vou sair milionário daqui, cara Eu só fiz um pedido O bichão fez o quê? Uns 20 carros, só Só nessa aqui você vai ganhar uns 50 carros Melhor pedido, mano Melhor pedido Pode ver pedido aqui Você vem agora Só dá uma geral pra mim Aê, mano Acho que zerou Deixa eu só ver aqui se tá funcionando legal Agora sim, moleque Agora tá até subindo o giro mais rápido Agora sim Só dá aquela limpadinha Pra deixar ele brilhando Com certeza Esse aqui merece Parece Eu vou pegar o outro lá pra mim Carro lavadinho Vira outro carro Nossa senhora Ó É o GT Deixa eu pegar o outro Agora sim, meu chefe Ficou o quanto aí Ficou o quanto aí Ficou o quanto aí Mano, ficou barato, véi Vou te cobrar 700 conto só Beleza Dessa vez Eu sei pelo Paypal Que acabou o meu dinheiro aqui Tá de boa Vai comprar um Chevette Vai, mano O carro que eu vou comprar Não, valeu, né Obrigadão É nóis, véi Aí, mecânico Opa Aquele Impala lá na frente Lá, por favor Meu Deus Mais dois, véi Né Agora você tá rico, hein Esse aqui também Tá com o mesmo problema Do outro lá, véi Ah, eu acho que sim, mano Eu lembro que Ele tinha esquentado pra caralho Tá ligado Aham E eu acho que a junta Foi pro saco Nó, véi Cara, pior que esse carro aqui, véi Eu não vou ter a junta dele Lindo na saveira, véi Esse aqui, mano Eu vou ter que levar lá Pra oficina pra arrumar, véi Beleza Tem as moras Deixar ele comigo aí, véi Coisa de uma hora Uma hora e meia Eu arrumo ele aí, mano Rapidão Vai lá, então Então, eu vou lá buscar o guincho Cara, aí eu trago Aí eu vou levar ele, fechou? Pode ter, pode ter Só empurrar ele aqui Pro ladinho aqui Pra não atrapalhar a garagem vocês Ele é tu, Bubi, né? Ah, então Tá da maldade Não, pode deixar Que eu vou deixar ele acertadinho Pra tu, mano Eu vou trazer ele dirigindo Aqui pra tu, mano Tu vai ver Vai ficar top, véi Tem turbina Câmbio Massa demais, véi Oi, vocês curtem esses carros, hein, véi Tu é doido, ó Ah, é, 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 mano Só os clássicos Pra curtir Pra curtir a A FEC Aí sim, mano Fechou, então Vou correr lá Buscar o guincho lá E chego aí, fechou? Fechou É nóis Eita Fica olhando pro chat mesmo Quase que eu meti na traseira ali Dos malucos, véi Nossa senhora, mano Mas já o movimento aqui Já ficou melhor, já Fui eu Opa Ah Caramba, isso Agora aqui é bula Caralho, doido O palão, hein, Ví É, isso aqui é brabo, mano Hein, mano Eu posso pegar o guincho aí Rapidão Só pra buscar o carro do cliente ali O maluco tá O maluco deu ruim lá no carro dele lá, véi Não tá ligando mais, não Não tá ligado Claro que pode Não, fechou Valeu aí, mano Valeu, mano Vamos conhecer agora a vida de um guincheiro no GTA V, moleque Vamos que vamos Eita, pô Tem freio não É tudo É tudo, é tudo calculado, porque aqui a gente vai entrar de ré, ó Quais? Ó, que enxágue, nossa Que enxágue, nossa Esse é top, hein É, mano Deixa eu ligar aqui a bomba hidráulica dele É, tá lá atrás, ó, lá no Felicone É, lá atrás Eu comprei uns pitbull, mano, pra cuidar aí, porque é grande aqui, né, véi Vai sim, cara Vou levar ele lá, vou dar uma olhadinha pra tu, mano, e volta aí rapidão, fechou? Fechou Agora deu bom, agora deu bom Tem freio não, fi A carreta Ah, porra, mano Foi tiro, véi Caraca, moleque Alguém morreu aqui, véi Bom, tá nice, então Desceu o carro do mano aqui, né Deixa eu abrir aqui a janela aqui Os caras veem que é eu, né, mano Porque senão Ih, a janela dele não abre Feio Eita, poxa Os caras tão atirando ali, mano Caralho, véi Chamam a polícia, mano Tá maluco, véi Sai louco, mano Os caras tão metendo bala lá fora, véi Cê viu, véi Tu é doido, mano Vim correr nem pra dentro, véi Nossa, tá maluco, já liguei e foi pra polícia aqui já, véi Nossa, mano Eu sou policial, véi, eu não tô forte de serviço Não dá não, véi Mano, cuidado aí, véi Os caras descobriram que tu é policial aí Os caras não descobrem não, véi Caralho, meu Deus Os assaltos aqui, tá triste Não, o maluco sentou bala no outro ali, mano Cê tá doido, véi Vem na minha frente ali, véi Dá pra ver o bonitão aqui Vou me esconder, véi Roberto, vou querer colocar o... Deixa eu dar uma mexida aqui no carro do maluco, né Deixa eu ver o que esse carro tem, né, mano Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que ele tem Modificações O que ele tem, mano Tem motor nível 4 Suspensão Tá original Transmissão Turbo Ele é blindado? Ah, não é blindado Aí sim Botei fé É, mano O carrinho do cara é... Cabulosinho, véi Deixa eu botar ele bem aqui Pra gente dar uma mexida nele aqui Rapidão Que é serviço rápido, né, mano A gente já tem a peça aqui na oficina, né Já tá tudo certo Então, ó Só reparar O carro vai ficar Um brinco E aí eu vou ter que chamar alguém pra ir comigo, né Pra voltar, né, véi Porque senão como é que eu vou voltar? Aí é que tá, né Porque eu não quero levar ele de guincho, mano Eu quero levar o carro dirigindo, véi Eu devia ter levado a saveiro no guincho e deixado ela lá, mano Fui burro, velho Nossa, nem pensei nisso, mano Que daí deixando a saveiro lá Eu ia dirigindo e voltava de saveiro Pesado, moleque E aí, mano, bravo E aí, mano O que que tu veio fazer de novo nesse carro aí, véi? Colocar uma blindagem nele aí Você tá doido Mas aí Eu queria te pedir um favor, mano Tem as mora? Antes de botar Eu boto a tua blindagem aí de boa Depois de você me fazer esse favor aí É que eu tenho que levar esse carro aqui pro cliente, mano E não vai ter como eu voltar, tá ligado? Aí se tu quiser eu dou até um desconto aí na blindagem, mano Não, não tem tempo não Eu te dou a carona, pô Bora lá, então Entra no meu carro aí e matei Ah, sim Agora vamos dar um sapeco aqui no carro do cliente, moleque Vamos lá, galera O que que vocês querem que eu faça no carro do cliente, mano? Cavalo de pau 360 Fazer as curvas no drift aqui, ó Suspensão, ó Eita, poxa Eu mudei a câmera, mudei? Mudei não, mudei Não dá nada não Ó Eu tenho que tomar cuidado que essa suspensão, mano Ela dá uma danificada no carro, né? Se você não usar com salvadoria Com precaução, tá ligado? Ó lá, os mano falando pra mandar o quê? Um 720 no carro, né, mano? Vamos mandar um 720, ó Já passamos a S10 aqui Vou ver se eu mando ali na descida, velho Agora, não vai ter estrada pra gente mandar as 720, né, velho? Tem que mandar já quase chegando lá, velho Vou tentar mandar aqui, ó É, não vai 720 não vai É muita banheirona, mano O carro é muito grande Talvez se eu botar 200 ele faça Mas aí, né Eu ia demorar demais com o carro do cara Teria que pegar a BR E ele mora do lado da BR A chance dele ver é grande também, né? Vamos andar de boa Já demos 360 no carro dele Então tá tranquilaço Chegamos Aí, mano Dei um grau no bicho aí, velho Ficou top, mano Dei aquela afinada no carburador dele Moleque, tá vindo pressão agora, velho O carrinho tá forte Ai, sim, mano Parabéns aí pela nave, velho Muito top mesmo É... Então, preço aí, mano Ficou mil conto, velho Vou te mandar aqui Vou ler tudo aí Qual que é a sua conta bancária, hein? 93 Opa, mano E aí, mano? Ele tá comigo, ele tá comigo esse cara Eu vim buscar o mecânico aí Ah, tá só o minicânico aqui 93? 93 Aí, o parceiro chegou aí Valeu, viu, mano? Tô indo nessa aqui que... Tô com um cliente aqui, mano Tive que pedir o favor dele pra vir deixar aqui Que eu queria vir dirigindo esse carro teu É... E lá Você sentiu o gosto de dirigir um carro de patrão? E aí, rapaz? Quer dizer que tu quer meter uma blindagem nela mesmo, mano? Boa, ela tá afortunada Eu vou meter uma blindagem logo pra ela ficar full completo nessa porra Mas, tipo assim, tu tá ligado que a blindagem ela só protege contra a batida, né? E tiro, não? Tiro na lataria, né? Tipo, o vidro dela vai continuar sendo mesmo, cê tá ligado? Não tem nada, não É... Se você... Tipo assim, se alguém começar a meter bala no teu carro É... A lataria vai tá reforçada O tiro não vai passar e não vai chegar no motor, tá ligado? Tipo, ou então pra chegar tem que ser um calibre muito grosso Agora, a questão de vidro, é... Não tem, mano, pra esse carro aqui, tá ligado? Ela vai continuar com o mesmo vidro A mamãe vai dar uma amenizada E vai ficar mais pesada, né? Aí é que você, mano Eu não... Eu não saio pra viajar assim, mano Ah, então tá suave Eu só vou da casa... Da minha casa pro hospital com ela Ah, tá certo então, hein? Deixa eu ver aqui se tá disponível ali Que daí nós já emburacamos lá pra dentro Aí, tá livre Tá com a blindagem aí, mano? Tô Deixa eu passar pra tu aí Passa aí pra eu dar uma olhadinha Vamos lá, então Blindagem Level 5 Fechou, meu parceiro Virou um tanque de guerra agora Segurança em primeiro lugar, né não, véi? E a tua lá pra apanhar? Vô, vô Dá uma acertada nela aí Ah, sim Se tiver com alguma coisa quebrada já acertou, né? Aí ficou 25 mil, beleza? Vai estar lá? Aham Carrinho nacional e tal Esse 10 é mais barato 25 mil é mais barato Oh, você não tá ligado Como é que é uma blindagem do carro super, não, mano? Imagina mais caro, hein? É, fi Nossa, velho que foi minha Deixa eu passar o faturo aqui rapidão Só terminar de dar um talento aqui Beleza Depois você pode instalar umas peças pra mim na minha S10? Opa, pode sim Tá lá fora ela? Tá, tá lá fora Deixa só essa aqui sair Tu já coloca ela pra dentro aqui, beleza? Beleza, eu vou lá pra ela O paninho da Rinodei Ah, aqui é só produto de qualidade, mano Rinodei, Avon Oxe Só produto de embelezamento feminino, entendeu? Pro carro ficar bonito Mas aí eu boto de carro, você não mexe, não? Jequiti Galera, esse dinheiro aqui da mecânica Que a gente troca as peças aqui do carro e tal Eles não vêm pra gente diretamente Eles vão pro cofre da mecânica E aí cada reparo Cada reparo não Cada troca de peça Modificação que eu tô fazendo aqui Eu tô tirando uma print E eu tô deixando salvo aqui Pra depois passar pro chefe Pra ele pagar pra gente, entendeu? Então, tipo assim Opa Opa A gente vai ganhar esse dinheiro aí depois As peças estão aí na mala dela FuelTech Câmbio E outra parada aí Que onde você freio É, isso aí mesmo Só o ouro, meu guerreiro A gente vai ficar brabo, hein, mano? Ai, sim, hein? Eu vi dizer que esses carros aí Quando você bota um FuelTechzinho O bagulho fica sinistro, velho Eu vi aqui que tu tem Já fez uma maldadezinha aqui, né? Caninho de inox Já, já Deu uma multicariazinha Pra ficar mais bonitinha Mas ela tá meio pesada ainda Pra sair Entendi O arranque dela é tipo morto Ah, cara Mas eu vou te falar Caminhonete É difícil o arranque ficar bom, mano É, né? Aham Já andei numa Dodge Run Já com 500 cavalos, mano Tipo assim Você vê que ela puxa Mas sofre, mano É muito pesado, tá ligado? É, grandão demais, né? Esses carros É, não Isso aqui pra uma roça Que é bom, mano Tu bota na roça aí Sobe até montanha, filho O bagulho é Bravo Bom, fiz a ligação do chicote aqui Vamos instalar Pra o techzinho Beleza Os caras falaram que ela era meia ruim pra trilha lá Eu fui fazer sozinho lá Deu bom lá no Monte Gordo Nada, moço Você é boa pra caramba Tu é doido, né? É, né? Falar Não, a Maroc é melhor É, nada Tipo assim São bem São bem equivalentes, né, mano? Ah Ah, eu gostei Essa aqui é muito bonita Esse carro Ah, ela é linda mesmo Muito top Bom Vou concretizar a instalação aí Três peças, né? Câmbio, freio e FuelTech Eu vou fazer o cálculo aqui Vou te falar quanto que ficou Beleza Só não vou ter como Lir passar no celular Porque acabei de ser Assaltado ali fora, velho Vixe, mano Não, mas eu vou Vou fazer uma maquininha aqui mesmo Você tá com seu cartão aí? Tô, tô sim Então fechou Calma aí Deixa eu só fazer o cálculo aqui O cara levaram o celular e a carteira Só o meu cartão tava no bolso aqui Eu consegui salvar Rapaz E o pior é que quando esses caras vêm, né, mano? Tem que entregar, né, velho? Vai reagir a assalto aí Tomar bala, né? Não, não A vida vale mais do que isso aí, né, mano? Só bens materiais Verdade O carro lotado de cara armado aí Não tem nem o que fazer, só Pois é, mano Só colaborar Então, ficou baratinho, mano Colocou R$6.500 aí Ah, cara, só isso mesmo? Só isso mesmo Vai ser na fatura, né? No cartão É Manda aí que nós pagamos Desculpa, mentoretei Ô, Jones Quer ver aí? Eu tô com o carro aí com os pneus Caraca, eu vou estourar eles aí no burnout Rô, aí sim, moleque Aí, ó Quiser já ficar aí pra ver também, ó Vai rolar o que aí, hein? Borrachão aí, ó De... Charge RT Eita, porra Travou a coluna aí Caraca Trabalhando demais, guris Caraca Eita, porra Descerou Descer o elevador em cima de mim, velho Tá doendo aqui, velho Que? Valeu, ó Eu não vou pagar nada, mano Nossa, trago a coluna Não vou pagar ninguém Trago a coluna Trago a minha coluna O amor de Deus, velho Que é isso, velho? Ai, ai Já vem com o sonzinho de novo Calma aí Tentar me tragar aqui pra ver se eu consigo sentar aqui Fica melhor Caraca, o maluco é muito doido mesmo, moleque Olha aí, fi Metendo o louco de Dodge Charger, velho Onde a gente chega? Onde a gente chega lá, mano? Eita, porra Meu Deus Caraca, maluco Olha aí Pelo menos a coluna voltou pro lugar, ó Agora E aí, mano? Esse pneu aí tava bom, hein, velho Estourou, não? Caraca, tá lindo Já tem muita rocha Tá muito duro esse pneu, mano Faz um parado aí Por muito tempo Que eu acho que ele estoura, velho Ih, o do Skyline estourou aí, ó Do GTR Ah, meu marido Até coça, fi Olha aí Tá poxa, moleque Galera, no mais é isso aí Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo E acompanha a série de GTA aí, né, mano? Que tá top Agora que eu tô gravando em live Tá muito mais legal Se você ainda não conhece meu canal de lives Lembrando, mais uma vez Tá aí na descrição Fechou? Me segue lá Que é nóis Tamo junto Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau